O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? O que? O que é? O que? 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 O? O que? O que? O? 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 . . . E as pessoas trouxeram contra um problema sobre isso Por que eles ainda não estabelecem no âmbito? A família tem uma qualidade de dinheiro Mas essa família é que tem solução deles para nós E alguns deles estão kuzharam Eles não estão entendendo ao nosso mundo Ninguém temabolismo A trabalhadores com uma catedral Mas outros pessoas não estavam entendendo Eles estão dizendo que não têm nada Minhas igletas Mas elas precisam de vocês querem oferecer as notificações Então, então a gente que fizer um monte de jorahá Nos guardar novos eles não querem ver Monte o Cheia E essa é a maneira de ver fazer uma maneira que eles querem dar um tempo Até que vocês trabalham no meu melhor Aí vocês não vão fazer apenas no meu meu menino Vocês não gostam do seuho Eles gostam de conseguir uma olhada para os seus trabalhos, um trabalho, um trabalho para os seus projetos, um trabalho para os seus projetos, um trabalho para o seu país. Eles gostam de saber o que você gostou de hoje em quando vocês gostaram de fazer isso. Esse é o fato do que você gostou. Esse é o fato do que você gostou. Mas o que está acontecendo aqui? Você pode fazer esse tipo de assis da denuncia que é o que faz o que faz. Essa dica é a que você faz onde o Estado de Aluncio é com o valor do que ele é um avô. A lei tem que ver com isso mas não cê não tem que o respeito. Então, você podia fazer o que eu conheço com a senhora que o governo da minha causa que não sabia que isso. e é acreditável na qual é o que está sendo fechado e não se afirmou o que está sendo fechado na nossa vida e não se afirmou o que está sendo fechado mas não é que isso vai ser afirado e depois de um mês de semana eu vou fazer isso depois de um mês de semana essa direção é um número que é sim então, será que vai ser enviado um umabença do seu trabalho e ela só é aprofundado na década de duas semanas é dar uma grande opinião por isso vai ser um único que vai ser separado durante essa empresa não importa ela não tem que ser o respeito para receber o seu trabalho isso vai ser na terceira E aí A raça da igreja do que é do seu país De maneira que não existe A raça de uma coisa Porque está sendo a sensação de essa raça de seu país Uma forma de uma forma de desigualdade E depois ela deve ter feito Com ela Com os governos do que eles são Com os governos de seus líderes E com a gente do Jomaric Que eles estavam em um dia Deve ter feito Essa é uma forma de desigualdade Com eles estão fazendo um caso de um país Se tivesse feito feito com ele Ele vai ficar com ela Mas eles estão fazendo Os dois ficar com os dois Os dois ficar com as leibes Os dois ficar com os dois Os dois ficar com os dois E vocês vão ficar com as doenças E as doenças E isso é um problema O Senhor E aí Olha um Que E ele falou Não acima se não Não acima se não E aí 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 Para os almeiras maks NATHAN para asfacar E ele falarem e eles falarem doplão que nós fizemos doplão o começo mesmoudando antes não doplão ... ... ... ... Esse jornal que disse O que eles fizeram? E eles disseram que dentro do mundo Há esses micróbos Há esses pequenos Há esses pequenos Eles vão atacar Eles não estão atrapando 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 essa questão Eles vão atacar A princípio Essa foi uma questão Que no educa É isso que todo mundo um atrapado Ele está atrapando Ele levou pelo voto Qual é a lei que ele levou Ele levou a lei A lei que ele levou Ele levou A lei que ele levou A lei que ele levou A lei que ele levou e não é muito bom mas não se não é muito bom encerramento eles não se acreditam que não estão naquela época do valor do valor e da sua vida eles morgam agora eles começaram a fazer nós acreditamos que não fizeram esse problema não é isso não é isso o que você conseguiu ter que ficar E a questão do nosso trabalho Neste o comportamento Isto é um ato Que nos tornamos Vamos a trazer ao nosso trabalho A história da sua vida Vamos nos dar uma boa A questão do nosso trabalho Essa é a questão Deu um ato Que é o que Nosso timeu, a gente vai fazer com a área Com a rede da área Com a rede da área Com a rede da área Eles têm um sorte de garantir para cá de FIM Mas eles têm um objetivo no mercado e osirstão me pôr em uma empresa por causa das grandes mas nós vamos ter uma proposta a empresa que já trouxe a lei vai dizer isso vai dizer isso e vai dizer isso para essa empresa é isso é isso que vai fazer esse tipo e vai fazer o que ele mas não vai fazer isso e não vai fazer isso porque ele vai fazer isso Amém Do que você weekende hoje com esse pacto? Esse reino é um erro, O que o que ele não conseguiu? Porque o que ele disse? Para que ele imaginou uma pessoa que te respondeu assim, eu não consegui deixar ele. Hoje eu estou falando que ele não quer? Eu não perguntei, mas eles eram eu que estou no problema e eu nem conhecio que esse tempo, edito E aí E aí o que nós conhecemos é um grande problema que o caralho é o que ele não conseguiu, ele não conseguiu fazer um problema mas não conseguiu acessar já vimos que nós conseguimos acessar ele que nós conseguimos Nao foi o que foi? Isso foi a vida. FOI que ele era um trabalhador Ofere de um baileiro O que era um baileiro Mas para a qual era era um baileiro Não era tão difícil Era um sentimento Mas era um pisado Depois da nao Mas nao Mas para ao Não se esqueça para fazer essa citação mas o que é isso que você quiser é uma coisa que você quiser essa citação é uma citação para fazer a citação e oferecer mas o problema é para que você possa fazer a citação para fazer a citação Bota a cartão branca E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é tecnologia? É uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples para conseguir alérimento. Não vamos conseguir alérimento. Em 1911, em dia de 1,8, para conseguir alérimento, para usar a energia do Alcredi, a empresa de alérimento, e a base de alérimento, E aí 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 mas para o seu corpo, você vai se fazer com o corpo para o corpo e vai se inscrever no nosso canal e você vai se inscrever no nosso canal e vai se inscrever no canal e a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima E aí essa é a verdadeira relação esse é um sessão que eu considero um sessão e fala que o mundo que contém é só como você pode falar fazendo isso que não fale e não se ridere e não pode nem um aluno pode conseguir mas não pode é isso que você pode se o mesmo a pessoa pode a pessoa que não pode se que for a mãe se você vive Música Eles não têm designa. Eles não têm designa. Nós temos que ver eles. Eles não têm designa. Eles têm designa. Mas não têm designa. Mas é uma designa. E os mesmos que eles têm designa. Eles têm designa. Eles têm designa. Quando vocês estão sem poder. Eles têm designa. Tão de seus filhos e seus filhos. E seus filhos. Não deixa o arraba dos homens E a espécie de domingo E a espécie de domingo O que é isso que você vê tem Enquanto É uma situação É uma situação É uma situação É uma situação muito É uma situação É uma situação É uma situação É uma situação Para você ter um dia E aí 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 25% de zíada, e a zíada ainda é boa Isso é só o fato da lei, com a lei do liberalismo O que vocês acham que vocês acham É preciso que a gente se inscreva no canal E ativar o ativar o ativar o ativar E ativar o ativar o ativar E ativar o ativar o ativar o ativar E ativar o ativar o ativar O que você quer dizer, hover o ativar o ativar A gente pode deixar de ativar E o que 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 E aí 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 O ei O ei Eu vouتهir O ei Ah hai O que é isso? o que eles fizeram o que eles fizeram aqui? Não, não, não é nada é uma coisa que você faz isso é o que você faz é um período que ele quando não é uma coisa que ele faz hávo, já é um e já cresceu lhe o que ele faz o que ele faz é uma coisa que você faz a questão que ele faz não é uma coisa que ele tem nesbuc, o que vai ajudar a poder ajudar vocês além da uma equipe por que as equipamentos da luta do mundo é o que as direções funcidas com a capacidade de usar as duas anglicas para luta pra luta do mundo a um dos caramba ao tempo um pouco do dinheiro para a humanidade E assim que eles podem disser thamhe at a歯 do que quem concie E se não quer que ele possui um bom então ele pode tirar a vida do que ele possui o que tem um problema que você quer dizer, o que você quer dizer e o que você quer dizer o que tem o que você quer dizer quando você quer dizer o que ele quer dizer como ele quer dizer quando você quer dizer o que você quer dizer Eu dico que eu era cracking sobre o que eu tinha sido aquilo que eu tinha mas este é o que está a probabilidade da Anáfora é muito bem que este é 9,5 é o que você vai sair mas esse anáfora não vai sair com a Anáfora mas esta é a parada uma grande coisa certinha a Anáfora a Anáfora mais com o quanto ele está um milagreção, há mais um milagreção de cair, físico de pieles, e tudo que aconteceu Se o mundo transforma em um bíblio de um milho, eles querem dizer que eles estão sendo transportados do mundo Mas não! Mas não, o que ele não vai falar com os bilhões de bilhões e eles estão novos Não estão no sentido de ser um milho Então esses 35 mil milhares estão no fim de mim, o que eles não conseguem com a luta e o que eles não conseguem com a luta e a luta, o que eles não conseguem com a luta e a luta, com a luta e a luta e a luta e a luta ... A gente vai fazer isso Uma coisa muito grande Eu espero que vocês possam Que vocês possam sair E eu espero que vocês possam Eles vão ter um caso Eu vou ter uma coisa que você não conseguiu Eu vou ter um destino Eu vou ter um banco de vocês E eles estão dizendo que não possam fazer isso para fazer o mesmo tempo Por isso isso não é uma coisa negativa É só multiplicar a 4 milhões de dólares, não é como se torne a-lisar as mãos do dólar Todos eles estão fechando a colar com a colar e todos eles estão fechando a colar com a colar Hoje eu acho que se torne a colar a colar o banco do EUA fala que você ta inteira o bânc é assim que você não pode fazer com uma agressão pois nós precisamos de gastos dessa criação do apoio tudo acontece, nós temos do seu dinheiro o que nós temos nos apoiar nós chegamos a pôr com dinheiro nós vamos fazer isso e tem certeza que nós estamos conquistando o que é possível E eu dizia que não conseguiu. Estou �into que não conseguiu. Mas sempre não conseguiu. Só que quando você era um garoto, esse é o que não conseguiu. Ele ainda não conseguiu. Nesquenez de aqui. E esteja. E esse coisa mesmo. E não mora a gente até o suficiente. E o que você disse, na verdade, o alí, o alí o alí no alí eu não entendi se você se esqueça de fazer um que se esqueça de fazer um banho de lei pode voltar à léquiz mas não deixe de fazer a léquiz o alí o alí o alí o alí Assim, a equipe esteja se está mostrando. Neste que precisam de frenar, existe uma taxa e drija por uma vez a gente. Neste que às vezes não falam, existem pessoas para que seja o seguinte. Eles estão dizendo que não estãoالمados em 6 meses e eles dizem que não estão voltando fazer isso. Um desvio que vocês estão entendendo. É que você tem um desejo naquele destino da empresa. É que você tem um desejo naquele destino. Mas o filho de mim não me pediu Quando eu estava me pedindo Isso era bem difícil Não, eu estava me pedindo Mas eu estava me pedindo E eu estava me pedindo Eu estava nos amigos Pai em estudar E não me pedindo Mas eu estava teus Mas eu estava me pedindo Mas eu estava me pedindo mas estava criticando mas isso foi o ensino um tempo dessa por que ter todas as pessoas que não foram que eram o ensino mas é que não esteja a dizer, que amamos quem eles falam isso é muito bom quando eu mequei do mord tagliar não confiou nesse texto não confiou para eu que estava novos para que isso precisassei depois a vez ele estava com entroneta paraetchup no escuro e a gente se escuta em casa não tinha nada estes não tinham nada não era assim era uma espécie era uma espécie mas estamos a ler o pessoal a gente pode ler o que há uma pessoa que não é é uma pessoa que estava a gente pode ler E aí o quê era o quê era realmente humanidade então eles colocaram dentro e nos colocaram na igreja e foi colocado a verdadeira que era que eu tinha a meninais que nós trabalhamos no hospital nos passaram a tecnologia e na igreja ou na igreja era que em um tempo não era uma coisa que era uma coisa que era foi um pouco mais simples não tinha mais de fora do seu lugar e tinha sido de abenão e a gente tinha o seu jovem e o seu mesmo é o seu mesmo e a gente tivesse um amigo e tinha mais de vida e tinha um alimento para o maracal e eles tinham e eles tinham e eles tinham e nós não nos nossos amigos e eles sentimos que eles Essa é a primeira coisa que ele afimou E tínhamos um desafio Não temos um desafio Mas todos osagesos aremão Estou que a ti diz que ele está sã Eu sei que com uma irmã, isso é um de fã Ele está chegando no fã Como eu falo com alguém ou por mim? E aí E aí E aí E aí E aí E aí em cima do que ele ficou por cima do que ele ficou ele ficou com o cara do que ele ficou e deu o cara do que ele ficou e a gente viu que ele ficou para que ele ficou com essa coisa mas o que você viu essa coisa que eu vi no arrecamos aqui, e eu era uma daba que eu não tinha a gente se sentiu a uma daba a gente se sentiu a mulher e ele já viu a gente se sentiu a gente se sentiu a gente se sentiu e eu não sei não sei não sei foi um pesquisa e isso foi um dos ali o outro deles tiveram um dos ali que ficaram dentro da sala nas om dos ali tem muita coisa isso faz um coisa que vem do mesmo mas quando a gente sente o fragante da vida do que vem eu vou mostrar aqui o que eu paro então já vou mostrar agora estamos em casa e não conseguimos dar uma grande barriga para ver nós queríamos dizer quando a gente nos ensina a gente nos ensinou a gente nos ensinou a gente nos ensinou uma palavra e a gente nos ensinou nos ensinou o que nós conseguimos e não conseguimos Por que eles se moviam para o Brasil? Porque a segurança é a segurança da vida Por que eles se moviam? O que eles se moviam no sistema? As pessoas nos ajudam no sistema. Nós passamos no sistema e saímos com o pessoal que não conseguimos subir E saímos no sistema. 23 dias depois não chegamos até 3 dias atrás do mundo. O que você está fazendo? Não é isso? Não é isso? Não é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Eu não sei se não... Eu vou voltar para ele quando eu vou ver os meus filhos... Para mim em terlumos... E não vou levar um treinamento... Olhar o tempo... Que ele vão ter um novo direlimento... E ele vai se afirmar. Não são os outros... Ou uma vez... Que eles vão ter um foco de 10 ou 15... E você vai avém... E depois que eles vão ter... Mas a coisa vai avilar... O meu nome não vai avilar... E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí E aí, E aí, E aí 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 E aí